Oi galera, sou o Pitch Carroneiro, estou aqui para falar que vocês não podem perder o Batuca Brasil da Vera Figueiredo, nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Memorial da América Latina em São Paulo. Estarei por lá todos os dias, tocando e mostrando um pouco mais do meu trabalho. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti